Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. No Maranhão, um cantor foi atingido acidentalmente por um tiro. Ah, lembra da história? Ele já teve alta no hospital já, né? Graças a Deus o bichinho, ele cantando. Rapaz, Jardel Almeida, conta aí. Na sua carreira. Hoje eu tô conhecido, minha vida melhorou. Tô conhecido demais na rede social, tá bom? Com imagens de Romualdo Oliveira. Olha ele de novo aí, Siqueira. Esse beijo foi pra você, hein? Jardel Almeida, de Caxias Maranhão, para o Alerta Nacional. Não quero ver sentimento criar, pode nem rancor. Quero meu coração puro pra ser feliz no amor. Tchê, 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 meu vaqueiro. Siqueira Júnior, vaqueiro novo aqui. Abraço pra você, tá bom? Aê! Vaqueiro novo. Vaqueiro novo, bichinho. Novo mesmo. Escapou lindo. E ele, você viu, ele levou tiro aqui, aqui. E agora ele dança assim. É, 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 vaqueiro. Ninguém vai ficar, é, ninguém vai ficar parado. Parado, né? O bichinho. Olha, o vaqueiro novo, o bichinho. Escapou lindo, viu? Porque o cara cantando, fazendo um show, rapaz. O cara foi atirar em outro. Corno, corno. Atirou no bichinho. As canelinhas. Maguinha, rapaz. Mas agora, olha como o mal traz o bem. A Males traz o bem. Tá fazendo um mau sucesso. Ficou no bico do urubu, né? Bota o abraço dele cantando de novo aí, Elane. E se você está grande, vamos dar uma força a ele, gente. Aí do Brasil, vamos dar uma força a ele no Instagram dele. Vamos lá, o vaqueiro novo, já cantando o bichinho. Coloca aí, Elane. Esse é o vagabundo, né? É, tem carinho. Esse é o corno manso. É o vaqueiro e o corno manso. Já dá uma música, ele podia lançar, né? Olha o corno manso, olha o vaqueiro, olha o corno manso, olha o vaqueiro. Eu vou pedir meu amigo Alejandro, Alejandro Slingato, fazer uma música para ele. Lá em Tamandaré. Alejandro, faça uma música aí. Olha o corno manso, olha o vaqueiro, olha o corno manso. Olha ele cantando. Olha, olha aí. A bavada na morte passou perto de mim. Com imagens de Romualdo. Ontem eu tive tanta sorte. A bavada na morte passou perto de mim. Com imagens de... Cadê a música dele? A música dele cantando para a gente na música dele aí. Vamos dar uma força. Vaqueiro novo, esse aqui é o Instagram dele aqui. Vaqueiro, underline, novo, underline. Coloca o preço da música dele cantando aquela ali. Depois aí do repórter, vai. Aí, vai agora. Aí, aí. Não pode nem rancor. Quero meu coração puro para ser feliz no amor. Tchê, tchê, tchê. Meu vaqueiro. Siqueira Júnior. Vaqueiro novo aqui. Abraço para você, tá bom? Boa, boa, boa. Ei, dê uma força a ele aí, pessoal do Brasil todo. Vamos lá no Instagram dele. Dê uma força a ele. Esse cara passou no bico da Lurubu. Quase que morria. Cantando. Não faz mal ninguém. Menino do bem. Doce, doce. Não é? A Lei Rouanet aqui chega não. Chega para aquela que faz. Aqui pisou na bandeira do Brasil. Aí sim. Aí vaca, maga, estão tudo chorando porque a teta acabou. Esse é o grande problema do Brasil. Quando você vê artista reclamando, esse reclamou, coitado, de alguma coisa? Não. Levou bala, está aí cantando e indo. Já voltando, agradecendo a Deus por estar vivo. Mas o artista, na maioria, ele é rico, mora muito bem, mas está reclamando. Por quê? Porque durante a pandemia, eles não puderam pegar isso aqui. Muito dinheiro. Porque ele ficava em casa só, mamando, mamando. Lei Rouanet. Agora é um milhão. Caiu um pouco, 500 mil, né? Ótimo, 500 mil reais. Não dá para qualquer um lançar um CD, não. 500 mil. Não dá para lançar um DVD. Não dá, não, para fazer uma peça teatral. E por que você, artista, é metido à merda, quer ganhar um milhão, dois milhões? Deixa os pequenos também, rapaz. Um milhão ainda reclamava. É, um milhão ainda reclamava. Porque tem de artista aí chorando, pegando três, quatro milhões para fazer um livro da minha vida. A pessoa tem um ano de carreira, um livro da vida dela, é? A primeira vez que eu usei Vick. Ué? É, é. Ué que história importante, né? Não, ué que história importante, né? A primeira vez que eu cantei... Mas quantos anos de carreira tem? Um. Ele tinha 300 seguidores só. O Vaqueiro Novo. O Vaqueiro Novo só tinha 300 seguidores, está vendo? Vê agora como é que está agora o Vaqueiro Novo. 1.200. 1.200. Bota meu para seguir ele, bota logo meu telefone. Bota para seguir ele aí, vai. Pega meu telefone, bota para seguir aí. Vaqueiro Novo. Bota para seguir. E já manda uma mensagem aí. Dizendo, parabéns Vaqueiro Novo. Deus abençoe. Mano, eu quero você, viu, ajudando esse rapaz. Vaqueiro Novo aqui, olha. Arroba Vaqueiro, underline novo. Vaqueiro, underline novo. Vaqueiro Novo. Vamos lançar esse menino. Eu vou lançar esse menino. Vamos lançar essa ponte aqui. Não, brincadeira. 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 Mas que eu vou dar força, eu vou. Mande a música, Vaqueiro Novo. Mande a música que eu toco aqui. Viu? Olha, eu estava conversando hoje pela manhã. Essa história do pessoal pegar vagabundo aí. Isso antigamente, hoje não, a polícia não faz mais isso. Graças a Deus, mudou muito. Houve um assalto lá no interior, uma joelheria. Olha como são as coisas, viu, Coringa? Uma joelheria. Isso tem nos anos 70. Um amigo nosso lá, não vou dizer o nome. Não sei se eu digo. A primeira letra. A primeira letra. Rapaz. Lambe, Lambe. Ele toca contra baixo. Ele toca contra baixo lá em Palmar. E Lambe sempre bebeu um pouquinho e tal. E Lambe, Lambe, terminou um baile no ferroviário, no clube do ferroviário. Tomou uma. Tomou uma, tomou uma. Ele dormiu na frente da joelheria. Houve um assalto de noite. Polícia chegou. Os ladrões ratinhos levaram quem para a delegacia? Lambe, Lambe. Bebo cego. Aí lá, aquele tempo, né? 70, a polícia pegou e disse, bota ele no balde. Tonel cheio da. Pegou ele. Onde é que estão as joias? Onde é que estão as joias? De novo. De novo. Onde é que estão as joias? É isso. De novo. Onde estão as joias? É melhor o senhor contratar um mergulhador profissional, porque eu não estou achando. Imagina você ter a chance de ganhar agora um fone de ouvido top de linha. Agora, atenção você assinante, vai fazendo o seu login na página do Rede TV Plus.